O programa foi montado para o Clube Português de Monteiros, em Portugal. Do qual o Artur é o Presidente e eu sou Vice-Presidente, um dos, e foi trazer este grupo de amigos para Caçado. A expectativa era que, efetivamente, fizéssemos muitos tiros. Aconteceu no primeiro dia, não aconteceu no segundo, agora hoje está a acontecer outra vez. E eu tive aquela história do primeiro dia com o javali, o maior javali que eu vi na minha vida. Acabei por não conseguir atirá-lo porque a arma não disparava, por isso simplesmente. Ele entrou a passo e eu troquei uma vez o carregador, duas vezes, três vezes, troquei balas e o corpo acabou por cima de volta. Eu penso que os outros estão-se a divertir com outros muito, estão a gostar imenso, estão a matar. E eu, até agora, tenho testado a ver. Porque na Balheiros, nada ainda bem. E aí E aí Foi um lance muito bonito. Vinha uma vara de porcos que entrou a ser. Consegui perceber que era um navalheiro e consegui, felizmente, Caçado. Foi muito bonito. Foi um lance muito bonito. Não sei o que é que estava à espera. Não tive tempo de preparar assim tanto, mas os boscos em carvalho, não é? Com as folhas pelo chão. É lindíssimo. A parte da natureza havia imensos viados, digamos. O que também conta para a experiência. E agora ainda temos mais batidas pela frente. O que queria é um vício tremendo. A vontade é que, terminando uma batida, arrancar logo para a seguinte. Todo o grupo reagiu sempre da forma, da melhor forma possível que é. Nós estamos aqui para nos divertirmos, estamos aqui para caçar e nada vai estragar essa experiência que o Clube Português Monteiros quer viver nesta expedição à Romênia. E está a correr mesmo muito bem. Da parte da caça, hoje fiz um tiro fantástico daqueles memoráveis. De um jovem ali em grande corrida, com um tiro preciso, em um rolovo. E isso enche-nos completamente. Não é só o ego, nem a motivação, mas é a alegria de estarmos cá e da experiência que estamos a viver. É gente formidável, formidável. Não só os caçadores, como as esposas dos caçadores, todas as acompanhantes. Gente formidável, portanto, é divertido e convosco também, portanto, que nos tem ajudado a fazer toda esta caçada e estas brincadeiras. Acho que estamos a passar um bom bocado.